Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, gente, meio que um mini vlog, um mini vlog da beleza. Faz tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo aqui pro canal e hoje eu resolvi gravar pra vocês. Mas antes de começar, gente, a compartilhar esse vlog da beleza, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, pra caso você ainda não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aí inscrito, inscrever-se, aperta nesse botão, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família. Então, gente, hoje eu vou, esse vídeo eu vou gravar hoje, um pouquinho de hoje e um pouquinho de amanhã. Eu vou fazer uma limpeza de pele, daqui a pouquinho eu aproximo a câmera bem pertinho pra mostrar pra vocês como que tá a minha pele. Gente, tô precisando fazer uma limpeza de pele, esse negócio de usar máscara tá deixando a pele da gente bem cheia com os poros entupidos. Os meus estão bastante. E olha que eu limpo e eu compartilho aqui com vocês a minha rotina de skincare, eu trato bem da minha pele, mas tá entupindo os meus poros, a máscara. Então eu vou fazer uma limpeza de pele lá na Cida, se der, né, se tudo der certo, se eu não ficar com vergonha de pedir pra gravar lá, eu mostro um pouquinho pra vocês lá. Amanhã também, como eu falei pra vocês, eu vou gravar um pouquinho de hoje, um pouquinho de amanhã. Amanhã eu vou fazer minhas unhas, eu vou servir de modelo por um dia lá na Cida. Então eu vou mostrando pra vocês aqui também. Mas antes de eu ir lá fazer a minha limpeza de pele, eu vou na missa. Eu vou mostrar pra vocês o meu look de hoje. Também é isso realmente o meu look de hoje, tô no total jeans. Olha, gente, eu aproximei bem a câmera, olha como tá com bastante cravinhos. Aqui no meu queixo também tem bastante cravinhos. Aqui na testa, eu vou lá, gente. Olha o nariz como tem pontinhos pretos. Aí quando eu chegar de lá da Cida, eu mostro pra vocês como que ficou a minha pele. Pronto, gente, cheguei da Cida. Fiz a limpeza de pele e uma hidratação e um procedimento com vitamina C. E minha pele tá muito, muito macia. Vou aproximar a pele aqui bem pertinho pra vocês verem, ó. A diferença maior é no nariz, gente. Não dá pra ver nenhum pontinho, ela tirou tudo. Inclusive esse daqui que só sai com jato de plasma. Inclusive eu vou fazer depois. Diminuiu um pouquinho o tamanho, tá vendo? Dá um machucadinho aqui, porque é uma tira nos cravinhos, né? Depois é que ele vai cicatrizar. Eu amei, minha pele está super macia, é maravilhosa, gostosa. Não deu pra mostrar lá, gente, porque foi muito rápido. Eu cheguei, já fui indo fazer. Mas eu já mostrei aqui em outro vlog pra vocês o cantinho lá da Cida. Vou colocar aqui as imagens. Só ficou muito bom. Diminuiu até um pouquinho dos poros, tá vendo? Minha pele tá avermelhada ainda, mas daqui a umas horas ela vai ficar bem mais uniforme e clarear bem clarinha. Eu amei a limpeza de pele. Eu ia fazer amanhã, gente, eu ia ser modelo, né? Como eu falei pra vocês de um, é só que a menina desmarcou. É a pessoa que ia me usar de modelo, marcou pro próximo sábado. Então amanhã não vai ter. Então eu vou finalizar esse mini vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de eu compartilhar com vocês. Essa é a minha limpeza de pele, esse vlog de beleza. Não deixe de cuidar da pele de vocês, gente. Sempre façam limpeza de pele profissional, tá? A gente, pelo menos duas ou três vezes no ano, a gente tem que fazer uma limpeza de pele com a profissional. Porque a gente faz em casa limpeza, trata tudo, mas os poros precisam de retirar mesmo, sabe? Os cravos de dentro, sabe? Que a gente não consegue tirar em casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha partilha aqui com vocês, dessa minha limpeza de pele. Fiquem todos com Deus. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.